É o Supremo Churros Gourmet, uma delícia, um ano de sucesso. Essa marca que tá cada vez mais se expandindo e olha, tem quatro lojas pra você se deliciar. Além dos tradicionais churros, tem novidade, né Mara? Isso, além dos nossos churros doces e salgados, os crepes doces e salgados também, nós temos hot dog, pastéis e cestinha de churros. E olha, além disso, tem, claro, os churros maravilhosos da linha clássica, Premium, Supremo e a linha Kids, que é maravilhoso. Você pode encontrar o Supremo no Mufato, de Arassatuba, de Birigui, tem na Luiz Pereira Barreto 780 e na Rua do Fico 796. Falando em Rua do Fico, tem novidade lá. Sim, Mara, agora nós temos delivery. 3304-2000, você liga, o pessoal entrega. É o Supremo? Supermacia do Sabor.